Ainda estamos na primavera, mas nesses primeiros dias do mês, nas ruas, muita gente ainda segue usando casacos de frio, pois é. E surge a pergunta que não quer calar. Por que essas mudanças de tempo tão de repente? O repórter Gustavo Carneiro conversou com a meteorologista Marli Bandeira, especialista da Agência Executiva de Gestão das Águas, a ESA. Confira aqui. Nós estamos vivendo, nesses últimos dias, uma situação atípica. O sistema de alta pressão, que é localizado no sul do Oceano Atlântico, que nós denominamos de alta, subtropical do Atlântico Sul. O posicionamento e a intensificação desse sistema. Então, esses dois fatores contribuíram para o deslocamento de umidade oriundo do Oceano Atlântico em direção a essa costa leste. Então, trouxe essas nuvens mais do tipo baixas e contribuiu para essas chuvas mais fracas e até um pouquinho persistentes, embora intercaladas por períodos sem chuva. As temperaturas diminuíram, os ventos estavam também mais fortes e com a chuva também. Então, realmente, a temperatura caiu um pouco, principalmente no agreste e brejo do estado da Paraíba. De ontem para ontem, as chuvas foram mais generalizadas, embora bastante fraquinhas. Onde mais choveu foi em Amparo e Juazeirinho, 24 milímetros. Mas, assim, foi uma chuva realmente de intensidade fraca e foi bem generalizada, podemos até dizer assim. Por conta, justamente, desse deslocamento de umidade que adentrou ao continente. E Capina Grande também tem visto, tem se visto chuvas de madrugada. Isso, de madrugada amanheceu, ontem mesmo amanheceu, e hoje de manhã também, com nevoeiro. Isso é bem típico do mês de junho, julho, aqui em Capina Grande. Mas, justamente, por quê? Porque essa condição que está se evidenciando agora é bem parecida com as condições do mês de junho e julho, aqui, principalmente, para essa nossa região de Capina Grande. Ô Marli, com relação aos próximos dias, o que a gente pode esperar? Isso, uma condição mais estável agora, teremos períodos de sol. No entanto, ainda existe uma perspectiva de chuva para sexta-feira. Pois é, realmente, parece que a gente, esse ano, o São João não passa nunca, porque não para de chover, né? Novembro foi assim. Dezembro a gente vai ter um Natal com cara de São João, com chuva, né? É um negócio sério, meu amigo. Olha, mas ali é aquela história, todo mundo se cuidar, porque isso também, para quem tem problema alérgico, aí está cheio de gente com aquele aspecto de gripe, de resfriado, né? Que confunde com Covid, e é uma confusão danada, e saúde realmente pouca para as pessoas nesse período de tanta instabilidade climática. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.